Oi meninas, tudo bem? Nesse vídeo eu vou ensinar vocês a fazer uma maquiagem nude, que nada mais é do que uma maquiagem para você não parecer que está maquiada, para você parecer que você nasceu assim com a pele perfeita. Então na verdade não vai cor nenhuma, você só vai fazer uma pele bem feita, cobrir as imperfeições e ressaltar o que você tem de mais bonito ou de mais chamativo no seu rosto. Chamativo bonito, né? Você não vai ressaltar uma espinha que você tem no meio da testa. Mas vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer então é usar o corretivo. Eu uso o corretivo do Duda Molinos, que é a cor Beige 2. Vou pegar um pouquinho aqui e passar. Quando você for passar corretivo com o dedo, nunca usar o dedo indicador. Sempre usa ou o anelar ou o dedo do meio, porque o indicador ele tem muita força. Então vai ser... é mais fácil do corretivo acumular ou de não ficar do jeito que você quer. Então é mais fácil usar ou o dedo do meio ou então o anelar. você vai passar em todas as manchinhas que você tiver, viu gente? Pronto. Agora vem a base. Eu vou usar a base líquida da Mary Kay. A minha cor é a base 302. A minha cor e a cor de toda a torcida do Flamengo, viu gente? Porque é a cor que eu uso em todo mundo. É a cor da minha mãe, é a cor da Josie. Foi a cor de mais alguém que eu fiz lá no curso. O pincel que eu vou usar pra aplicar vai ser esse daqui. O número 2 da Clás Vult. Eu passo aqui, ó, um pouquinho na mão. Pego um pouquinho com o pincel. E vou passando no rosto. Essa base da Mary Kay é boa porque ela seca rápido e não deixa o rosto melequento, o rosto oleoso. Passa um pouco aqui embaixo também no pescoço, que é pra igualar a cor do rosto. Com a cor do pescoço. Depois de passar a base, muita gente não passa pó, mas eu tenho o rosto oleoso. Então, eu gosto de passar pó. Eu vou usar esse daqui da Mary Kay. O que eu uso é o Ivory 2. Tá vendo? Eu vou passar com esse pincel aqui da Macrylan. Aqui, ó. Eu dou o fiber da Macrylan. Porque como ele tem poucas cerdas, ele não é muito denso, ó. Fica uma cobertura bem levinha. E eu só quero realmente pra ajudar a dar uma matificada na minha pele. Pra ela não ficar... É... Olhosa. Eu dou uma passadinha de uma camadinha bem... Basiquinha, realmente só... Engolir pelo de pincel agora. Só pra realmente dar uma matificada na pele. Passei. Agora, eu vou pegar uma sombra beijinha. No caso, eu vou usar essa daqui. Tá? Que é a nude do trio da NYX. Vou aplicar com o aplicadorzinho de sombra mesmo. Só um pouquinho e só na pálpebra móvel. Você pode aplicar qualquer sombra que for da cor da tua pele. Ou um pouquinho mais clara. Ou um pouquinho mais escura. É só... Realmente pra dar uma diferencinha. No olho. Dá uma... Esfumadinha só com o dedo. Aí, você vem com o rímel incolor... Pra pentear a sobrancelha. Ó... Só faz assim. Você pode... No meu caso, eu vou destacar o olho. Quem for destacar o olho, pode pegar um lápis marrom e passar rente aos cílios inferiores e superiores. E dar uma esfumadinha com o dedo. Só que eu não gosto muito. Eu prefiro sem o lápis. Então, você vai fazer o Curvex. Deixa eu afastar aqui. Esse espelho tá lá atrás. Se você for clarinha, você vai pegar um rímel marrom. Eu, como sou morena, posso pegar um rímel preto. Vou usar esse daqui da Colossal. Só que eu vou passar... Só na pontinha dos cílios, ó. 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 Você passa pouquinho. E só na pontinha. Tá vendo? E agora você pega um blush. Eu vou... Ai, senhor! Eu vou usar o que caiu. Eu vou usar esse daqui, que é o Shy Blush. Da Mary Kay. Tá vendo? É, usa sempre um blush. Rosinha. Pra você ficar com um arzinho de saudável. E vai colocando de pouquinho em pouquinho, tá? Pra não ficar exagerado. Depois eu sempre venho com pincel de pó e esfumo, que é pra ficar ainda mais natural. E por último, você vai pegar um gloss transparente. Eu vou usar esse daqui, que eu acho que é a cor 1 da Vult, ó. Que ele é cor de boca. Ele tem gente de cheiro de baunilha. Você pega ou um gloss cor de boca, ou um gloss transparente. Só pra dar um brilhinho mesmo na boca. E... É isso, gente. Fica uma maquiagem bem natural. Você fica com a pele bem feita. Sem estar parecendo maquiada. Só que na verdade está. Então parece que você nasceu linda assim. Espero que vocês tenham gostado. Beijo e tchau!